Foram 24 horas de cativeiro Foi um encontro marcado por um aplicativo de namoro que terminou em sequestro Em torno de 12, 13 pessoas Vizinhos da casa para onde o homem foi levado chamaram a polícia Depois de perceber uma movimentação estranha Fora da casa já foi possível ouvir gritos pedindo socorro E dentro da residência estava a vítima amarrada e com os olhos vendados O sequestrador, que estava no cativeiro, acabou preso em flagrante Essa modalidade de crime se tornou comum e virou alvo da Polícia Civil de São Paulo Que esta semana apertou o cerco contra essas quadrilhas Foram duas operações e 15 bandidos presos Três na manhã desta quinta-feira São captadores, são aquelas pessoas que vão aliciar outras Para que elas emprestem as suas contas Para receber os recursos que serão desviados das contas das vítimas Na terça-feira, dois cativeiros foram descobertos E outros, 12 criminosos, presos Entre eles, mulheres que ajudavam a seduzir as vítimas pela internet A gente acredita que a gente prendeu duas ramificações de duas quadrilhas relevantes na região E aí E aí E aí E aí